Um homem disse, لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقًا Um homem disse, eu hoje vou fazer uma doação. Então ele saiu com essa doação e deu para uma pessoa. No dia seguinte as pessoas amanheceram dizendo, hoje um ladrão recebeu uma doação. تُسُدِّقَ الْيَوْمْ عَلَسَارِقٍ Então o homem ouviu, né? Então ele disse, اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدِ Graças a Deus. Um ladrão, eu dei para um ladrão. Aí ele disse de novo, hoje eu vou fazer uma doação. Fez a doação no segundo dia as pessoas amanheceram dizendo, hoje quem recebeu uma doação foi uma prostituta. Uma mulher que é adúltera. Então ele de novo soube disso, disse, اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدِ a uma mulher adúltera. Eu ainda vou fazer mais outra doação. Aí ele fez essa terceira doação. As pessoas amanheceram dizendo, hoje quem recebeu uma doação foi um rico. Foi doado uma quantia a uma pessoa rica. Uma pessoa abastada. Então o homem ouviu isso. Então ele disse, اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدِ Eu fiz doação a um ladrão, a uma adúltera, a um rico. e aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cita que ele teve um sonho e ele viu nesse sonho que uma voz dizia para ele, أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْتُ قُبِّلَتْ A tua doação foi aceita. A tua doação foi aceita. Isso nos ensina que a pessoa deve, claro, procurar quem merece, quem precisa, quem necessita e fazer a sua doação. Porém, se essa doação chegar na mão de quem não merece, de quem não necessita, ele não é responsável. E Allah subhanahu wa ta'ala aceita essa sua adoração. Então, depois de sentir a responsabilidade, depois de realizar e depois de intencionar Allah subhanahu wa ta'ala, se isso não chegar exatamente como a gente intenciona, como a gente deseja, a gente não é responsável e não deve ficar procurando esses assuntos. E até também no texto, ele viu também, além de a pessoa dizer para ele, olha, você foi aceita, tua doação foi aceita, foi dito para ele, pode ser que o ladrão não faça mais aquilo que ele fazia, pode ser que a mulher adúltera não faça mais aquilo que ela fazia, pode ser que o homem rico, ele tome isso como lição e comece a dar daquilo que ele tem de riqueza. Enfim, então, isso é importante, isso faz parte do assunto da intenção. Por isso, o imã muslim, rahimahullah ta'ala, quando citou esse hadith, citou, bebo, kabul e sadaqa, ou seja, o assunto da aceitação, da doação, mesmo que ela chegue na mão de quem não merece. Os sábios muçulmanos, esses nomes que a gente cita, al-Bukhari, muslim e outros nomes, eles organizaram esses hadiths e colocaram títulos para eles. Então, o imã muslim colocou esse título. A gente deve também lembrar sempre dos versos onde Allah s.w. cita a doação. Nas últimas páginas de surat al-Baqarah, Allah s.w. cita diversos versículos. Um deles, Allah s.w. disse, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِي أُنْفُسِكُمْ Toda a doação que vocês fazem, isso é para benefício de vocês mesmos. Em primeiro lugar, é para ter o benefício. Mesmo que você não tenha beneficiado a pessoa que exatamente merece. Número dois, Allah s.w. disse, وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ Ou seja, a doação deve ser somente pela causa de Deus. Então, a boa intenção e a sinceridade nela. A terceira palavra, a terceira frase também, Allah s.w. citou na mesma página, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُضْلَمُ E toda a doação que vocês fazem, vocês irão ser recompensadas por ela e vocês não serão injustiçados. Então, é importante a gente ler isso e a gente saber desses detalhes, inshallaho ta'ala. أسأل Allah azzajal التوفيق والسداد والله تعالى أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.